Neste vídeo, vamos provar que, como você está bêbado, é cuidado para fazer a conta. A conta deu R$ 48,00 para dividir para 8 pessoas. Como é que um bêbado faz essa conta? 48 para 8 pessoas, 48 dividido por 8, 8 por 8 dá 1, 1 vezes 1 dá 8, para 8 nada, 40, 40 dividido por 8 dá 5, 5 vezes 8 dá 40, dá nada, dá 15 para cada pessoa. 15 vezes 8, vamos tirar a prova, 15 vezes 8, 5 vezes 8 dá 40, 8 vezes 1 dá 8, dá 48, provamos. Ou então, se não estiver satisfeito, vamos somar, 15 mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, 18 vezes, 5 mais 5 dá 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48, provamos.